Integrantes de movimentos sociais fizeram uma manifestação hoje à tarde no assentamento Córrego Grande em Penápolis. Cerca de 500 pessoas moram no assentamento. Inicialmente a ideia dos manifestantes era interditar a rodovia Marechal Rondon, mas uma decisão da justiça impediu o ato. Policiais militares e rodoviários estiveram no local monitorando toda a situação. A intenção do ato seria protestar contra o governo do presidente Michel Temer e também contra a proposta de emenda à Constituição que limita o teto de gastos públicos. Centrais sindicais e movimentos sociais organizaram protestos com essa mesma pauta em todo o Brasil nesta sexta-feira.